Bom, esse é o tutorial dos outros ambientes virtuais do CMI Plus Já estou logado aqui no Ava O CMI Plus está localizado nessa pasta de projetos Pode ver que tem 7 sub-avas aqui Então a gente vai ter CMI em inglês, que é o maior dos nossos sub-avas A gente tem uns 80 módulos, ele está bem pesado É quase 2 GB de conteúdo CMI Plus Sala dos Professores, que é o ambiente dos professores Esse aqui é o nosso, que a gente já está trabalhando nele Aqui é o CMI Plus Mix, onde a gente vai colocar as informações de cultura, música, filmes, animes, videogame, aplicativos Tudo de diferente, de divertido, que os alunos possam interagir e utilizar, a gente vai colocar aqui Esse aqui é o CMI Plus Espanhol E esse aqui é o CMI Plus Superintendência Acadêmica Para eu poder utilizar na administração do curso e com a parte pedagógica lá da Funemac Bom, eu vou entrar no CMI em inglês primeiro, porque ele é o mais pesado e é o que a gente vai utilizar mais E eu já identifiquei que a gente precisa também já fazer umas edições nele Porque o curso está todo aberto e está pesando um pouco para carregar Vocês podem ver que o Heleno já preparou um tutorial Então a gente clica no tutorial Tem várias atividades básicas para o aluno já se ambientalizar Essas atividades são também diferentes à navegação mínima, utilização mínima do ambiente Inclusive tem até aqui tarefas básicas, para eles fazerem as tarefas básicas Para poderem provar que eles estão aptos e já estão tranquilos com a utilização do AVA Bom, cada semestre está separado nessa situação Eu botei um rótulo com a cor e o nome do nível E depois vem cada unidade de cada nível Cada nível tem 8 unidades São 10 semestres, então a gente tem 80 unidades dessa maneira A gente tem aqui, por exemplo, um livro extra de atividade de gramática, de listening de vocabulário E também o áudio do listening para eles Aqui é um PDF com um resumo de vocabulário de perguntas da unidade que tem no livro do professor Aqui é uma resposta do DVD de casa Aqui é um exercício de gramática que só tem na versão nova do livro Que a gente está na quarta edição do livro E tem aluno que usa a terceira edição ainda Aqui são vídeo-aulas que a gente possa achar no YouTube relacionado ao tópico gramatical de vocabulário da unidade Aqui são as MP3 que são utilizadas naquela unidade Aqui é uma atividade de self-study, ou seja, auto-estudo que é de um livro anterior da terceira edição E que não tem mais a nova edição, mas é muito bom Vou clicar aqui para mostrar para vocês A self-study 1 tem a atividade e aqui embaixo tem o listening, o áudio Se clicar aqui para frente, o aluno tem o script Para depois ele checar, treinar a pronúncia e etc Eu acho que tem mais alguma coisa aqui na frente que é a resposta A gente botou assim para o aluno não ver a resposta acidentalmente E depois ele pode rodar mais um pouquinho para baixo para ver a resposta Todos os self-studys, o Lyle fez assim para mim Então está nesse esquema Vou voltar aqui rapidinho, vou mostrar os outros O espanhol é mais simples, mas tem a mesma coisa Existe o extra, slide, videoaula, tem chat Tem que inserir o chat também nas unidades de inglês E assim vai O professor e os alunos que ficam responsáveis por alimentar os ambientes A gente focou em construir o ambiente como se propunham o projeto no ano passado Então a gente está tudo pronto, está tudo aqui Só que agora que a gente tem a parte da implementação e dos detalhes A gente vai trabalhar as imagens e o marketing O visual relativo para poder atrair os alunos Para que eles gostem de ficar no ambiente o maior tempo possível praticando Isso aqui a gente vai ter que trabalhar bastante no centro de idiomas mix A sala dos professores Os professores já estão inseridos Aqui o Heleno também fez um tutorial só para os professores Além das instruções presenciais que eu vou dar Aqui eu botei um armário virtual para a gente colocar materiais que a gente tenha Os outros professores, eles vão poder adicionar tudo o que eles quiserem aqui nesse espaço Aqui arquivos de uso comum nosso, planilha de reforço, planilha de anota, planilha de boletim, etc Aqui são as provas, a gente tem todas as provas, todas as provas orais Provas de nivelamento, quizzes do nível 1 Enfim, até as MP3 para os testes a gente tem Ou seja, o professor nunca mais está sem material Ele sempre vai ter o material porque ele vai ter o AVA no celular dele ou no computador dele A gente conseguiu internet Wi-Fi exclusiva para poder dar aula melhor Aqui são esses livros que chamam o Resource Book Eles são um livro de conteúdo extra Então a gente colocou aqui atividades extras de todas as habilidades Fala, audição, escrita, gramática e vocabulário Além de exercícios extras para cada unidade do livro também Então o professor já tem um banco de dados imenso Aqui eu coloquei essa sessão para os professores planejarem as aulas de música Eu botei algumas músicas que eu já tenho as atividades prontas E tem também a pasta da MP3 que eu não estou localizando aqui agora Mas enfim, já está upada no AVA Ou então eu tirei e deixei para o professor usar o YouTube na sala Eu botei aqui uma pasta de músicas pedagógicas e flocólicas Por exemplo, esse aqui é o alfabeto num ritmo feliz Melhor do que aquela música da Xuxa E assim vai Tem pode colocar dos indiozinhos O professor que tiver as músicas pode ir colocando aqui E-books é uma biblioteca virtual Coloquei aqui e-books para professores Livros sobre teoria de ensino de aprendizagem de línguas estrangeiras Metodologia, etc Se eles tiverem outros ou se eu conseguir encontrar outros A gente vai adicionando também Videoaulas e treinamentos das editoras Botei aqui da Cambridge Que é o que a gente usa, mas tem vários outros Inclusive a gente também pode usar o YouTube E botei essa seção de webinars para a gente colocar Propaganda de webinar que estiver acontecendo Para os professores terem a oportunidade de fazer formação continuada Ou seja, essa aqui é a sala dos professores virtual E isso aqui, essa sala dos professores virtuais É meu carro-chefe para a continuação do projeto E a expansão deles para esse projeto para a rede municipal Também quero fazer a sala de professores virtual de cada escola E agrupar os professores das mesmas disciplinas no AVA Fazer grupo para que eles possam fazer trabalhos em equipe Compartilhar materiais Para que eles possam saber como está o andamento do ano letivo Do currículo Para que eles possam se conhecer Que às vezes os professores nem se conhecem Nem sabem o que um faz, o que o outro deixa de fazer Porque eles só vão lá, dão aula e vão embora correndo para a cidade deles Então, isso é a minha intenção Melhorar a qualidade tanto do pedagógico quanto da instrução e da tecnologia Nas escolas públicas daqui a um ano e meio, dois anos Voltando aqui O saque não está pronto ainda, não tem nada Ele está virgem Isso aqui era uma disciplina minha velha que eu reaproveitei E acabou Isso aqui é um projeto que eu estou desenvolvendo com uma professora do IFES lá no Espírito Santo Que a gente vai aplicar dentro do Centro de Diomas Plus Enfim, vou terminar esse vídeo para não ficar muito gigante Em breve eu vou inscrever todos vocês em cada uma dessas AVA Para vocês terem acesso como monitores ou pesquisadores de acordo com o cargo de vocês E aqueles que tiverem que interagir com os alunos Por exemplo, no Centro de Diomas Mix ou no Centro de Diomas Espanhol e etc Vão ganhar as permissões e privilégios adequados para realizar as tarefas Então, até a próxima